Fala pessoal! Cueio Gamer aqui! Estou aqui no meu foguete da minha incrível e gigantescamente gigante casa no PKXD! E eu já sei o que vamos fazer hoje! Hoje a gente vai adotar um pet! Então, sem mais enrolações, vamos correndo pra adotar um pet! Então agora vamos em direção ao parque! Corre, corre, corre! Ah! O quê? Tinha alguém voando ali! Meu Deus! O que é isso? Tá legal! Vamos passar por aqui! Ah! Eu posso dar a volta ou ir nadando? Eu vou ir nadando porque eu sou aventureiro! Muito aventureiro! Aê! Atravessei! Chegamos! Aqui ó! É onde eu vou adotar! Adote um pet! Um amiguinho espera por você dentro desse pet pod! Espere ele abrir e descubra o que vem por aí! Ah! Legal! A taxa de adoção é 5 mil moedas! Ah! Tudo bem! Eu tenho moeda de sobra porque eu sou muito rico! Vai demorar um dia pra chocar? Nossa! É muito tempo! Ah! Mas tá bom! Vai valer a pena! Comprei! Olha! Seu pet pod está na frente da sua casa! Corre lá! Ai! Ai! Tá bom! Vou correr! Tá legal! Tamo chegando! Aguenta aí, pet pod! Eu não sei se é assim que fala! Eu tô chegando! Tô quase chegando! É! Cheguei! Ah! Aqui tá! Descubra seu pet agora! Ai! São várias horas pra ele nascer! Ai! Que demora! Oh! Mas eu posso acelerar assistindo um vídeo! Ah! Alguns momentos depois... Ai! Tá legal! Eu acelerei o máximo que eu podia! E de 24 horas foi pra 11 horas e 57 minutos! Aqui eu também posso acelerar, mas usando gemas! 53 gemas! Mas eu não vou fazer isso! Eu vou esperar! Porque gemas são muito importantes nesse jogo! Eu não quero desperdiçar não! Então, eu vou deixar o meu pet aqui chocando! E enquanto isso, eu vou voltar pro parque! Tá legal! Vamos lá! Vamos entrar aqui! Isso! Passei na alfândega! Tá legal! Vamos ver o que mais tem aqui pra mim fazer! Aqui em cima! O que é isso? Ai! Sobe! O que é subir? Aê! Subiu! Ah! O que eu faço aqui? Olá! Traga-me essas frutas e eu te darei uma recompensa! Oh! Ah! Legal! É um desafio! Eu aceito! Começar! Ai! Tem um tempo contando ali! Ai! É melhor correr! Corre! Corre! Tá! Eu preciso de frutas! Ah! Que frutas! Ah! Legal! Ah! Ele roubou uma! Tudo bem! Vamos atrás dessas aqui! Aqui! Ué! Não quer cair! Como é que faz pra cair? Não cai! Cai! Eu tenho que pular? Não! O que eu faço? Eu tenho que clicar? Ah! É isso! Eu tenho que clicar! Aê! Peguei frutas! Ah! Eu preciso de mais 10 dessas! Olha! Achei mais aqui! Legal! Ah! Ali tem mais! Isso! Isso! Pega as frutas! Pega as frutas! Aqui tem mais! Isso! Ninguém me segura! Pega essas aqui! Nossa! Eu tô bom nisso! Eu só... Ai! Roubou uma minha! Ah! Ali tem mais! Nossa! O tempo já chegou na metade! Mas eu vou conseguir! Eu espero! Tá! Aqui tem mais uma! Isso! Ah! Eu preciso de mais abacaxi aqui! Ai! Pega! Isso! Completei o abacaxi! Agora eu preciso de mais dessas! Ai! Completei! Falta só a melancia! Aqui! Isso! Completei! Ah! Agora eu tenho que ir pra lá! De volta! Isso! Agora eu vou pegar a minha recompensa! Ai! Será que são várias gemas? Várias coisas? É... 350 moedas! Que legal! Uh! É disso que eu precisava! É! Mas pelo menos foi divertido pegar as frutas! Ah! Olha! O que que é isso? Ah! Eu vou comprar! Deve ser energético! Pra me dar muita energia! Eu vou tomar! Tomei! E agora? Olha! Eu posso dar super pulos! Uou! Que legal! Agora eu sou tipo um coelho! Não! Eu já sou um coelho! Nossa! Já passou o tempo! Já ficou até de noite! Mas pode ficar de dia! Pode ficar de noite! Pode ficar do que quiser ficar! Coelho sempre dá o pulo! Pula! Super pulo do coelho! Pulo do coelho! Super pulo do... Não! Eu queria brincar fora não! Meu Deus! Que susto! Ai! Tá bom! Tá legal! Ai! Vamos voltar pra casa! Hoje foi um dia cheio! Ai! Cadê a minha casa? Aqui tá a minha casa! E aqui tá o ovo! Que ainda não chocou! Ai! Sério! Eu fui e voltei e ainda não chocou! Faltam mais 11 horas e 48 minutos! É muito tempo! Ai! Mas eu vou esperar! Uma eternidade depois... Ah! Finalmente o tempo acabou! Agora o meu pet pode nascer! Ah! Legal! Vamos abrir pra ver o que que é! O que o meu bichinho de estimação vai ser! E... O que é isso? O que que é isso? Ah! Ah! Isso aqui é um gato! Ah! É um gatinho! Ai! Que fofo! Oi! Quem é o bichano mais fofo do mundo? Quem é? Não é você não! Ah! Tô brincando! É você! Eu acho! Ah! Ai! Eu preciso arrumar um nome pra ele! Ai! Eu também preciso evoluir ele! Ai! Tem tanta coisa que agora a gente pode fazer! Juntos! Mas é isso pessoal! Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa muito like! E também deixa nos comentários alguma sugestão de nome para o nosso gatinho! Ou o que vocês querem que a gente faça junto no próximo vídeo de PKXD! Mas é isso! Até o próximo vídeo aqui no canal da Turma do Cueio! Tchau! 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 Tchau!